É o DJ Má que tá tocando, e esse é o beat da favela É o DJ Má que tá tocando, e vai mandar só pras cadela Se prepara, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar a putaria Deixa rolar, deixa rolar a putaria Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar a putaria É o DJ Maggi tá trocando e esse é o Wind da favela É o DJ Mark que tá tocando e vai mandar só pras cadela Se prepara, vai, tu, vai, tu, vai, tu, vai, tu, vai, tu dona pereca Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar a putaria Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar a putaria Pusso-pusso-pusso-pusso-pusso-pundum Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado